Eu ouvi palavras de Deus com carinho De que na vida ninguém é feliz sozinho E você é um alguém Que sempre me fez bem Me protegeu e me tirou de todo o perigo E quando eu percebi você chorou comigo Valeu por você existir É tão bom te ter aqui Eu rezo e peço pra Deus Cuida da sua vida abençoar Vou correr com você até o fim Fique tirado mal e percebi Que é verdade que eu mereci Então pra sempre me insistir Se Deus quiser É Você vai ser guardado no meu coração Até nos seus conselhos de mão E é pra você que eu dedico essa canção Eu rezo e peço pra Deus cuidar Cuidar da sua vida abençoar Abençoar Vou correr com você até o fim Assim, assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas, assim, amigo, irmão, meu Mas, assim, amigo, irmão, meu Valeu Cuidar da sua vida abençoar Abençoar Vou correr com você até o fim Assim, eu sei que pra você também Sou alguém que te faz tão bem Mas, assim, amigo, irmão, meu Valeu Sabe, melhor amigo a gente só tem em toda vida Aquele que a gente pode confiar Contar tudo Pedir ajuda quando precisa É ele que sempre vai estar lá Para ajudar Para ajudar ao que der e vier Se você errar, ele vai te desculpar Se você estiver errada Ele vai dizer e ainda vai te mostrar A solução dos seus problemas O meu eu tenho certeza que eu já achei Porque, meu Deus Melhor amigo como tu Jamais vou achar Tu é o melhor amigo que qualquer pessoa pede a Deus Tu me ajuda Me protege Me dá conselhos Fica do meu lado quando preciso Me xinga quando precisa Me ajuda quando eu faço cagada É, sabe do que eu tô falando Vou lembrar de ti o resto da minha vida Porque foi contigo que passei os momentos inesquecíveis da minha vida Momentos marcantes da minha vida E também Porque tu é sempre e vai ser meu melhor Tu é e sempre vai ser meu melhor amigo Misa, espero que a nossa amizade Juro para todos sempre Mesmo estando longe Mesmo eu morando em outro lugar Essa amizade nunca pode acabar Porque o melhor amigo como tu Nunca vou achar Posso até achar alguém Que me dê conselhos Que me ajude Mas igual a tu Sinceramente Nunca vou encontrar Pois tu é o único Se eu é o melhor amigo Bem Tchau 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 Tchau